Music of the Spheres, 9º álbum de estúdio da banda de pop rock londrina, Coldplay. Começando com trabalhos bastante inspirados pelo Radiohead e o Britpop, eventualmente expandindo sua sonoridade para ficar mais palatável mundialmente. A cada novo lançamento, focando mais nos singles, deixando os álbuns como um todo à mercê da sua própria sorte. O último mostrou um lampejo artístico, entretanto foi pessimamente vendido. Sendo assim, para o seu novo projeto, eles recrutaram o super produtor Max Martin, resultando no trabalho com a sonoridade mais comercial. E tem um conceito interessante, como a música dele soaria em outros planetas? Convenientemente, a resposta é o synthpop anos 80, que faz sucesso desde o ano passado. E assim, temos momentos esquecíveis. Infelizmente, a Selena Gomez é mal aproveitada na tentativa de se fazer uma fixa e let somebody go. Human Heart tenta ser a Midnight do Ghost Stories, mas falha miseravelmente. Temos também momentos do puro cringe, que Imagine Dragons provavelmente ficaria com inveja. Não sabia que num dueto com um alien, o ET necessariamente teria que ter uma baby voice aguda dos piores momentos do Playboy Cardi. Ou, por exemplo, na faixa do infinito. Eles basicamente fazem uma trilha sonora para quando a plateia mandar o olê, olê, olê durante a turma. Embora tenha uma letra questionável, Humankind com essa vibe Killers me agradou bem. No mesmo nível que os singles My Universe e Higher Power. Porém, a mistura bem louca entre Muse, Depeche Mode e Kasabian, People of Pride, E a bem bonita e Pink Floydiana, coloratura com seus 10 minutos, me surpreenderam. No geral, achei mais coeso que o Head Full of Dreams. Mas vocês já ouviram? Comenta aí.